Estamos de volta com a Lerge Entrevista de hoje com a presidente da Academia Fluminense de Letras. É uma satisfação estar aqui com a Márcia Peçanha, a nossa presidente, mergulhada nas profundezas do conhecimento e da expressão, compartilhando esse momento com todos vocês. A literatura é definitivamente uma janela para o nosso âmago, uma conexão entre o passado, o presente e o futuro. Presidente, nós fomos para o nosso intervalo falando justamente da Amanda, essa moça mais jovem, a mais jovem imortal. Eu gostaria de saber quais as ações que a senhora sugere para que essa juventude, os jovens, mais jovens ainda, que a Amanda, possam, eles possam se interessar mais em ler. Olha, nós temos feito sessões e pretendemos fazer outras, convidando até os jovens para participarem, para que eles também, como nós chamamos assim popularmente, tomem gosto, não é? Então, a própria Amanda, ela será uma ponte, porque ela está muito entrosada com a juventude. E nós temos feito essas, a Academia Fluminense, vou dizer isso, onde vai entrar também os jovens. Nós temos cedido espaço para outras instituições fazerem suas cerimônias, porque as outras instituições não têm uma sede. E nós temos essa sede, que como você sabe, né, da história. E quando foi feita essa sede, era também para ser o arquivo público e também a biblioteca e a parte de cima do segundo andar. É a nossa sede por lei e lutamos por ela. Então, conta onde é precisamente para o nosso espectador, presidente? Porque nós sabemos, mas conta para o nosso espectador aonde fica? Então, a nossa academia, ela fica na Praça da República, no centro de Niterói, no número 7. É num espaço que realmente tem várias construções que são importantes. Tem o fórum, tem a Câmara, tem a Praça da República e tem a nossa academia. E no segundo andar da academia é onde fica a sede da biblioteca. E a biblioteca lá é o que a gente chama de biblioteca parque, que era, sim, do Estado. Não é porque estaria ligada ao Estado, mas por questões outras políticas também. O município está bancando os funcionários para que realmente a biblioteca continue. E ela é uma biblioteca também bem antiga e tem muitas obras de importância. E muitos jovens, chegando aos jovens, que iam às vezes até a biblioteca, mas eles não subiam, não iam até a Academia Fluminense. Então, era como se fosse desconhecida a Academia Fluminense. Como nós estamos cedendo os espaços, cedemos outro dia para o Natal do Poeta, que é da Associação Niteroense de Espiritores. Então, foi um evento aberto. E aí, jovens compareceram. Então, eles se encantam. Olha que prédio bonito, que espaço bonito, que realmente o espaço é suntuoso. Nós temos a galeria com os patronos. E todo o aspecto ali realmente é bem assim. Bustos, não é? É, os bustos. O piso é todo de parquê. É muito interessante. Então, eles têm ido lá. Outra forma é através dos concursos. Concursos de poesia, concursos de fotografia. Esses concursos sendo abertos, eles podem participar. E nós buscamos contato. Nem sempre, sim, a gente consegue. Mas nós tentamos contato com os colégios, com as escolas. Principalmente no concurso, que foi sobre Minha Escola Minha Vida. Por quê? Para que eles possam ir à academia, para que eles possam conhecer. E fazemos a premiação dentro do espaço da academia. E foi, assim, emocionante, quando esses jovens foram premiados nesses concursos, que eles foram com os pais. Então, os pais também ficaram, assim, maravilhados com o espaço. E até perguntaram, mas a gente pode vir aqui? Eu falei, pode. Pode vir frequentar. E outro dia foi também uma professora com uma turma de alunos e pediu para entrar. Eu falei, o que a gente mais quer é que os jovens entrem e conheçam, não é? O nosso espaço. Quando a Luísa Sassi, que é do Gayo Sá, que é diretora, ela tomou posse na nossa academia, foram professores do Gay e foram alunos. E ela é bem, assim, receptiva também. E ela fez, assim, conversou muito com os outros alunos de outras escolas que estavam lá. Então, a gente está fazendo tudo para atrair. E uma outra forma de atrair, não chegamos ainda a fazer, seria pela música, não é? A gente conseguir formar um coral. Nós apresentamos lá também com o Joab, que é o maestro, e ele apresentou um concerto, La Belle Epoque, Cantat Dia, porque a La Belle Epoque tem tudo a ver com a academia, fundada em 1917. Então, esse espetáculo, La Belle Epoque, também trouxe pessoas de fora, quer dizer, não eram acadêmicos. Então, a gente está fazendo tudo isso, dando essa visibilidade. e, com isso, os jovens vêm, porque não é muito fácil, não é? Você tem que ter atrações para que os jovens gostem e apreciem. E a gente está pensando em fazer alguma coisa com a música, com a fotografia. O Antônio Machado, ele faz lá na Sociedade Fluminense de Fotografia. Nós fomos lá assistir como parceiro, mas não foi a Academia Fluminense. Então, foi tudo dele, projeto dele. Ele fez um projeto de fotografia para um curso para idosos, para jovens, jovens da periferia. Eu estou usando essa palavra, quer dizer, porque foi usado assim, jovens da periferia, dos bairros próximos, que, às vezes, não têm acesso. O curso era gratuito. E outra coisa, para autistas. Olha que coisa interessante. E ele é da nossa academia. Então, nós fomos convidados para a exposição, participamos da exposição. E esse ano, estava conversando também com ele para ver a possibilidade de fazer também esses movimentos dos jovens com fotografia, com cursos, também mais ligados à Academia Fluminense, que são formas de você dar uma visibilidade e sem ser algo assim tão ortodoxo, não é? Porque senão os jovens... Então, um curso de música, um curso até de declamação, porque a gente tem poetas em nossa academia, e um curso de fotografia. A gente está pensando muito em fazer isso esse ano, porque o ano que passou, nós ficamos preocupados em dar a posse, em acertar tudo que veio posterior à pandemia. E nós sempre nos lembramos também de todo um trabalho que foi feito pelo doutor Valdenir de Bragança. Eu estou dando continuidade, estou fazendo todas essas novas modalidades que o próprio tempo pede hoje, a gente tem a tecnologia, tem tudo mais, mas a gente não pode esquecer da semente que foi lançada e que foi lançada por ele. Então, a gente dá continuidade e, com os jovens, vamos continuar assim. Nós pensamos até em fazer, na época de fazer um novo concurso ou alguma coisa, pedir a participação dos jovens, até para fazer a diagramação do convite, do edital, que seria uma forma também de colocá-los mais incluídos. Participativos, né? É, mais participativos, para não só receber o pacote, mas também fazer parte do pacote e até sugerir títulos de redação para eles, porque, às vezes, nós damos um título, não é tão do agrado. E voltamos... Tinha umas iniciativas, hein, presidente? Que ótimo. Você está falando de música, me ocorreu. A academia tem um hino, né? É, o hino, eu não sei bem, nós não tivemos ainda esse contato para ver a letra e para a gente, assim, dar uma sequência. Isso eu não tive tempo ainda de ver, mas não está excluída essa possibilidade, tá? Com relação também à música, nós temos pianistas na nossa academia, como eu falei, temos cantores. Então, tudo isso eu acho que configura um espaço que pode ser mais atrativo para os jovens. Depois você pode ajudar também, dando umas sugestões, dando umas ideias, que nós acolhemos essas sugestões. Então, aqui é o inteiro vapor, presidente. É só me convocar que eu vou. Queria saber se você acha que o mundo está perdendo a tradição nas instituições, assim. Você acha que dá para conjugar o clássico com a vida atual? Olha, há momentos em que é difícil isso acontecer, mas a gente também consegue. Por exemplo, a academia é um espaço mais, como dizer assim, mais solene, mais ritualístico. Tem os ritos, vamos seguir, vamos observar, quando há posse, tudo isso acontece. Mas a gente pode também já trazer um pouco da música popular, até para ser apresentada nos momentos, assim, das posses. Então, eu acho que é possível. Não dá, assim, uma coisa, assim, de ponta cabeça. Mas eu acho que no equilíbrio é possível, sim. Inclusive, quando nós trazemos os jovens, eles têm uma outra roupagem de linguagem. Não vamos aceitar determinados modismos que são exagerados e que não estariam de acordo com a nossa língua portuguesa. Mas o que for de novidade, no bom sentido, de trazer, como eu falei, sugestão de concurso, de poesia, ou até de algumas atividades, é possível, sim, conviver, não é? Você vê que a Academia Brasileira já aceitou a atriz de teatro, não é? Foi, assim, botando para que essa convivência possa ser estabelecida dentro, evidentemente, de determinados limites. Mas é sempre bom a diversidade, não é? Porque a diversidade enriquece. Nós não somos donos de um saber único. nosso saber é compartilhado com tudo que nós temos também. E até um provérbio, Ubuntu, que diz eu sou porque nós somos, não é? E nossa língua é produto dos africanos, dos indígenas, dos europeus. Então, nós somos realmente esse caldo cultural. Esse caldo cultural, ele aparece, ele se apresenta também dentro das nossas instituições. Mas, presidente, no meu sentir, a Academia Fluminense de Letras está bem posicionada no que tange a diversidade, porque a senhora já citou tantas ações aí, precedentes, que a senhora já tomou, tanto na sua gestão, quanto na do ex-presidente e eterno presidente Valdaní de Bragança, onde há tantos segmentos sociais sendo incluídos, que eu acho que, nesse quesito, a academia está mais que 100%, não é? Ah, é, é. Porque nós procuramos, justamente, fazer tudo isso. Ah, e uma outra coisa, que até quando eu estava nesse congresso, lá em Mato Grosso do Sul, eles perguntaram justamente sobre essa situação dos jovens, perguntaram também da diversidade e da presença feminina, porque há determinadas instituições que não há essa presença feminina. Você sabe que, nas próprias academias, a mulher lutou muito para entrar. Na própria Academia Brasileira de Letras, foi só a Raquel de Queiroz, que conseguiu muito tempo depois. A esposa do Bevilaco não tinha conseguido. E a Academia Fluminense já teve uma presidente, que foi a Albertina Fortuna Barros. E, atualmente, eu sou a segunda mulher a presidir a Academia Fluminense. Mas, na nossa diretoria, por exemplo, nós temos a Eneida, que está como a primeira secretária, a Lúcia Romeu, que também... Eneida Lúcia. É. A Lúcia Romeu, que você conhece também, grande poeta, que também é a segunda secretária. Aí temos a Maria do Carmo, que é do Rio Bonito, que é do patrimônio das bibliotecas. E temos, é claro, os nossos ilustres também, membros da diretoria, o vice-presidente, que é o Eduardo Clauser, o tesoureiro do Kleber, o Kleber, que é lá de Petrópolis, o segundo tesoureiro, é o Hertal Rocha. Querido Hertal. É. E nós temos, assim, muitas mulheres em todas as classes, das classes de letra, da classe de letra, belas artes, ciências sociais. Então, eu disse lá... A intelectual do ano, né? A ALBA, que acaba de receber. esse ano, foi a ALBA. Então, nós estamos, assim, colados de mulheres. Então, a presença feminina na Academia Fluminense de Letras, ela é bem situada. Aí foi o que eu disse em Mato Grosso do Sul. Não, nós não temos esse problema, nem precisamos fazer cotas para a presença feminina, porque nós já temos bastante e lá todos são tratados da mesma forma, homens e mulheres. A gente não tem, não faz diferença lá. Então, é muito bom, não é? Conviver, assim, nesse espaço. Presidente, e a produção literária? Quer dizer, vocês têm a boletra? Você teria algum exemplar dos jornais? Poderíamos mostrar para o nosso... Nós fazemos, mensalmente, é um boletim. Então, esse boletim, ele traz, não é? As principais notícias mensais, né? Que acontecem. A gente faz, assim, todo ilustrado e as pessoas, eles já aguardam, assim, com ansiedade, quando vai sair o boletras, porque nesse último até vai ter sua foto, não é? Porque você esteve lá, presente no outro dia. E a gente tenta sempre colocar fotos, assim, dos grupos. Colocamos também as fotos, né? Individuais ou em dupla, mas quando a gente coloca, assim, a gente, como é que se diz assim, projeta um grupo maior. Mostra um pouquinho mais, presidente, para nós desfrutarmos um pouquinho mais. Dá uma folheada, mostra outras páginas. Vou mostrar. Aí, eu vou mostrar também a revista, que a revista é bem mais, assim, tem mais conteúdo, justamente, por ser a revista. Porque o boletras, a gente faz com 10 laudas, mais ou menos, tá? Porque existe toda essa preocupação em atender, por exemplo, lançamentos de livros, convite de acadêmicas que vão fazer palestras, que participam de congressos, de feiras. Nós participamos da feira literária de Niterói, a Flynn, fizemos parte, inclusive, de uma mesa redonda, junto com dois membros da academia brasileira, a Zorzina e a Rosisca e o Sequin, que fizeram parte conosco numa mesa redonda. Então, todas essas notícias, a gente vai colocando. Agora, a revista. A revista, ela sempre tem na capa fotos, assim, que são representativas de Niterói. Aqui, é do Solar do Jambelo. Isso. E essa foto é resultante de um prêmio de fotografia de um concurso. Nós aproveitamos as fotos dos concursos, tanto dos adultos quanto dos jovens, e ela ficou com 131 páginas. Vou folhear mais para você ver. Aqui tem essa foto que foi lá do Congresso em Mato Grosso do Sul. A academia de lá é um espetáculo também. foi uma solenidade muito importante. A belíssima só perde para a Academia Fluminense, não é? A belíssima. E a gente faz esse... Está vendo? Sempre com ilustrações, os textos, com ilustrações. E a revista, ela agora tem as sessões. Então, tem uma sessão de memória em que reverenciamos os patronos. tem uma sessão que é o tempo da palavra, então entram as criações mais livres. Temos uma outra parte que é das efemérides. Temos a dos aniversariantes do mês, do período, quer dizer, a nominata, aliás, os aniversariantes saem na Nuboletras. e aí a gente faz... Aí tem uma outra sessão que nós agora criamos, Cultura e História da Terra Fluminense. Por quê? Porque aí quem é de Campos pode fazer um texto, um artigo sobre algo importante em Campos, quer de Petrópolis, quer de Teresópolis. E em Campos foi muito assim evidente, com tristeza, o fechamento da Livraria, o Livro Verde. Eu sou campista. Então, aqui, uma campista, a Sara Riff, aí faz um texto que ela faz referências também. Então, nós temos todas essas sessões, tá? E aí até esse... Joaquim Eloy, que é de Petrópolis, ele fez esse texto, 130 anos da Escola de Música Santa Cecília, de Petrópolis. já nesse sentido, né, da cultura da Terra Fluminense. Então, essa revista é motivo de orgulho para nós, tá? Aí estamos também nessa edição, isso aí também é dessa gestão agora que a gente está fazendo, colocando os discursos dos que tomam posse, publicando aqui. Porque, às vezes, eles fazem... excelente iniciativa, viu? Eu queria dizer, porque são discursos irreparáveis. Aí, aos poucos, a gente está colocando os discursos em cada revista, a gente coloca dois ou três, para não ficar também muito pesado. e colocamos também, assim, eventos, né, que os acadêmicos participam, né, ligados à cultura, ao moço de confraternização. Então, dá um trabalho, mas vale a pena aquilo que eu disse para vocês, né? Aí, por exemplo, aqui, né, o irmão da Lúcia Romeu tomou posse. Aí, a saudação, o discurso dela, né? E depois vem o discurso do irmão. E aí, a gente pede permissão, não é? Você sabe, os órgãos, quando você quer colocar fotos que não são nossas, próprias, tudo você tem que pedir autorização. Então, dá muito trabalho, mas a revista, sabe, Cláudia, valeu a pena, está valendo a pena fazer, porque já há um pensamento de uma francesa, Helene Sioux, em que ela diz que o que você fala é importante, mas o vento pode levar, mas o que você escreve é você marca um contrato com o tempo, aquilo fica. E é esse nosso interesse de deixar o registro de tudo que acontece na Academia Fluminense de Letras para que realmente as gerações futuras possam conhecer a história e conhecer também de uma forma ilustrada, com gravuras, fica mais atraente quando isso é feito assim. Ela tem toda a razão, fica mais leve, mais colorido, mais divertido, e mais que tudo, chanfra, marca essa tradição para as gerações futuras, quer dizer, isso aqui é o prédio da biblioteca também. Então é isso, nós temos aí toda essa produção, toda essa marca que é essa gestão feminina, tão cuidadosa, tão carinhosa, tão amorosa. Presidente, nós estamos nos encaminhando infelizmente para o final, eu ainda gostaria de falar sobre a sua produção pessoal, os livros que escreveu, os concursos que participou, a presidente, mas acho que nós vamos ter que deixar para um próximo programa. Falei demais. Não, falou até, olha, isso daqui nós poderíamos fazer várias edições, porque a riqueza é tamanha, eu gostaria inclusive de homenagear cada um dos 95 imortais, confrades em confreiras, não haverá tempo, a senhora citou alguns, mas fica o nosso forte abraço para cada um deles, agradecendo a sua presença, sempre o nosso eterno presidente Valdemir, e aqui fica um tempo disponível para a senhora para os seus agradecimentos, patrocinadores, família, imortais e toda a população que nos assiste, os nossos caros e queridos espectadores. Bom, agradecer, como eu já disse no início, essa oportunidade de poder compartilhar tudo o que acontece na Academia Fluminense de Letras e também nas outras instituições e dizer que a arte é uma forma de você viver no contexto atual, porque a vida seria muito monótona se não existisse a arte. E a literatura abre horizontes, a literatura dá a você a possibilidade de viajar, mesmo sem sair do lugar, com uma boa leitura dos autores. Então, por que que nós preservamos as academias que, embora para alguns possam dizer que as academias são fechadas? Não, nós não somos como os poetas simbolistas presos numa torre de marfim. Nós queremos justamente levar, compartilhar, aprender, porque nós aprendemos com a população e a sociedade, estando unida a nós, só contribui para o enriquecimento da nossa cidade, da nossa pátria. Por isso, nós vamos sim preservar a academia, mas abrindo também para acolher e para fazer esse intercâmbio, para fazer essa troca. Então, meus agradecimentos, mais uma vez a você, Cláudia, a TV Alerje, aos outros que estão aí participando da equipe e a todos os acadêmicos que fazem parte da nossa academia, não pude citar todos, mas o agradecimento por eles fazerem parte dessa instituição e contando com o apoio deles para que a gente possa continuar mais uma vez citando aí o eslogan da nossa academia, perasta para o alto, em busca de um futuro promissor, salvando nossa língua e fazendo dela uma bandeira para a preservação da cultura e da educação, porque a cultura e a educação são os pilares da nossa sociedade. Então, meus agradecimentos e desejando que esse ano de 2024 seja promissor para todos nós com muita produção dos nossos acadêmicos e com o apoio de todos vocês. Muito obrigada. Nós que agradecemos a senhora, as nossas câmeras e a TV Alerje está e estará sempre de braço e coração aberto, tanto à sua presidência, quanto a todos os imortais da Academia Fluminense de Letras. Sejam bem-vindos. Um forte abraço, um beijo a todos e até a próxima vez, presidente. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.